Bom, eu me chamo Wanda Silva, sou graduanda de psicologia da UFF, sou uma das coordenadoras do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, MBMC, que é um movimento que foi criado em Teresina em 2015. Eu estou nesse movimento há quatro anos. E eu quero dizer que a importância desse painel aqui para mim foi bem bacana, foi uma experiência muito boa. Trazer também as minhas experiências para contribuir com a sociedade em relação à inclusão, na educação, no ambiente de trabalho. E dizer que eu estou aqui por contribuição de uma grande mulher que eu admiro demais, é uma professora excelente, que eu estou aqui nesse caminho. Agradeço a ela porque eu me apaixonei pela psicologia por conta dela, a professora Márcia Moraes. Eu acho que foi muito importante estar com essas mulheres, com outras deficiências, uma com baixa visão, no mesmo segmento que eu tenho, uma com deficiência física. Eu acho que a gente acaba se completando, as falas se completam. Então, acho que foi muito importante estar com essas mulheres que têm tanta força e que estão aí na luta todos os dias para vencer o capacitismo. Eu achei que foi muito importante estar aqui e eu gostei muito de participar com elas desse painel. Eu acho que é muito importante estar aqui.